E na blusos e na blusos, beleza? O que é que é mais um vídeo pra vocês? Bom, hoje eu estou aqui pra mais um videozinho de Fortnite aqui no canal E bom, tem um tempo que eu não trago Fortnite aqui pra vocês, certo? Mas estamos aí com tudo de volta, ok? Vou voltar a trazer bastante vídeos aí de Fortnite Vou tentar postar Provavelmente esse aqui não vai estar sendo editado Mas é um vídeo de Fortnite, considerem, por favor Bom, cara É o seguinte Ontem eu comprei Foi o último dia do copiloto nessa loja Na loja aqui do jogo, né? E bom, provavelmente eu vou comprar essa daí também Vou ver se eu consigo comprar E bom, como ontem foi o último dia Eu pedi a minha mãe pra ela comprar, ela comprou pra mim, né? Com muito esforço, mas comprou Então é o seguinte Eu ganhei 600 V-Bucks, né? Eu posso fazer o quê? Eu posso sair comprando categoria aqui, mano Até... Até 600 V-Bucks Porque, tipo É... É o máximo que eu posso gastar Pra poder ter o próximo passo Mas eu não vou fazer isso Porque é fácil subir de categoria, né? Só você fazer as missões diárias Fazer as missões de semana E tal, acho O que é que eu queria, velho? Eu peguei aqui o Algoz, né? E eu peguei a dança Bugdown E bom De dança comprada Eu só tenho É... Essa daqui E a Defile Que é essa daqui Que eu comprei na quarta temporada Bom, é o seguinte Como ontem eu comprei um negócio E eu queria muito a dança Twitch Ela veio na loja E é lógico Que eu vou comprar aqui com vocês Ao vivaz Então, ó 3, 2, 1 E comprei, mano Comprei, velho Mano, eu queria muito Ter essa dança, velho Eu ia jogar Rocket League Eu ia gravar Rocket League Só que não deu, mano Não deu Tava um leg de pingue Ferradito E é isso aí, mano Onde é que eu posso cair, velho? Eu acho que eu vou cair no templo, mano Eu não sei Se não cair, gente Naquele lugarzinho dos containers ali Que eu chamo cidade dos metais Eu posso cair ali Aí eu vejo ele se dá pra cair Porque muita gente cair ali Quando começa por aqui, né? Quando começa nessas redondas Vamos ver se vai cair gente ali Mano, aparenta-se que não, velho Mas... Não sei Olha, mano Não vai cair, gente Mentira que não vai cair Ô, louco Aí não Aí eu gostei Ai Nossa, eu fiz esse parkour, velho Eu fiz, eu ultra fiz esse parkour Então, bom Vamos lá Ur maciço Atualizado aqui Opa, lag Toda hora tá dando lag, mano Até no Rocket League tá assim, velho Tá um saco, meu amor Eu tô... Eu tô de saco Mano, tem cara aqui, velho Ai, que isso, velho Toma, mãe Ah, vai assustar sua mãe Que isso, velho O maluco me deu um susto ferrado, mano Que isso O moleque chega do nada, velho Eu sei que ele tava atrás de mim, tá ligado? Putz, não dá pra eu construir nada Mano, aqui é muito ruim de construir as coisas, velho Ah, tem mais cara Nossa, eu sei que não ia cair ninguém aqui, velho Mas caiu, gente Ah, velho Que isso, cara Ai Nossa, meu Duas dozes lendárias, né? Podemos dizer assim A gente vai poder, tipo Como é que se fala? Vai ter mais chances de matar a gente Porque a gente agora tem SMG lendária E 12 lendária Então dá pra fazer um negocinho legal E eu vou ver se a Double Pump voltou Não sei Double Pump eu quero dizer Double 12, né? Não Double Pump especificadamente Especificamente Falei errado Mas tá bom Ah, espera Vai cair, gente Não vai Ah, não Os caras estão indo lá pro bosque Gente Vai tudo lá pro bosque Minas Ninguém Aqui não, mano Por favor Nossa, velho Nossa, velho Aí, mano Que isso Tão ferrado, velho Nossa Mati Mano Ai, velho, por que, mãe? O Twitch, quer dizer, é, peguei o Twitch Depois eu fui, veio o Debe Infinito Veio o Debe Infinito lá Eu fui pedir reembolso do Twitch Fui, peguei o Debe Infinito Aí agora eu comprei o troço Graças a Deus eu tenho a terceira dança comprada Poxa, é complicado, meu irmão A vida é difícil Nossa, velho, pensei que não tinha mais a cidade, velho Pensei que tinha tirado a cidade, mano Não tava vendo, ela tava embaixo de mim Quantos baús tem aqui? Se tiver dois eu vou Mas vai cair gente, não vai? Vai, não vai? Não, caiu, não caiu Nossa, velho Por que, mano? Não queria isso agora não, mano Mas tudo bem Aí, ó Tem que ver umas carasita Tem que ver umas caras Acho que não é uma boa ideia eu quebrar tudo Vou quebrar só Aí, ó, o cara ali, ó O cara achou que eu não vi ele Provavelmente ele não me viu, né? Aí eu vou fazer isso aqui, ó Vamos ver se tem alguém ali Provavelmente tem Mas Mano, é ruim Às vezes o Miracol Se eu virar a terra no cabelo Pela madrugada Eita, pega Olha só o cara ali, velho Nossa, mano O cara é igual Uma R, velho Cadê o cara ali, velho? O cara tava ali, mano Eu vi, velho Eu vi com meus próprios Minha própria boca Olha ele ali, ó Se ele não me ver Eu vou dar um estilo Bem pesado nele, né? Dá umas balas lindas Opa Gente tretando Não é com ele Acho que é sim Não sei Parece ser com ele Mano, cadê o cara, velho? Na hora o cara some Então não tem nada ali Só vi coisa mesmo Mano, cadê esse cara, velho? O cara some Ah, ali, ó Tem um cara ali, ó Que ele É ele É ele Não sei o que eu vou fazer Não sei o que eu vou fazer Ah, que susto, velho Nossa, mano Tomei um susto Da nada agora, velho Que tipo Nossa, deu um bug na minha visão Tá ligado? Na minha visão Olhar Que eu pensei que Tinha um cara com a skin da PS Plus aqui, mano A última skin que veio, velho Que veio, velho O cara deve ter ido embora Eu espero que sim Porque eu não estou no costo Por favor, o cara Tem ido embora É, provavelmente ele foi Vamos lá Tchau 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 Então tem que ir pra safe Porque o gás tá vindo Tudo bem, vai demorar um pouquinho a chegar Mas eu tenho que ir, mano Vou pegar um pouquinho de material Vai que dá certo, hein, galera Vai que a gente ganha Nossa, tem um cogumelo aqui, né Não acredito Nossa, teve garra nas minhas costas Ah, era daqui que tava naquele estilo Era daqui, provavelmente Provavelmente não, com certeza Pronto, já não morro pra um tiro de sniper no corpo Não vou pegar as cangas não Não vou pegar as cangas, não é que eu preciso Vai quebrar uma árvore gigante inteira Opa, pesado, mãe Isso, como é que o cara consegue deixar uma pesada aqui, velho Ó, tô com o grudante de qualquer coisa Qualquer perco na situação Opa Ouço o barulho de tiro Eu tava ouçando, pelo menos, né Vai que essa daqui que tá com mais bala, por favor Tá com um pouco mais de bala Tem um baú aqui Tem um baú por aqui Ô, viu, não tô doido Ah, acho que tá ali, ó Não, tem um baú por aqui, velho Aqui, ó Hum, aí trolou, hein Tá, vou levar esse aqui Vou levar esse aqui, meu amor Tô bem Mais um pouco de material Quero ter pelo menos Pequeno de material Quatro, cinza, cinquenta Nossa, que brilhante É lag, mãe É lag Eu vou caralhozinho em cima de mim Tô coletando material aqui de boa Tentar pegar logo Seis censos de material Pra ficar Bãozão Olha, uma guerra de construção Que eu tô bão na construção Tipo, eu não tô Humil, bicho, tá ligado Um bicho Mas eu tô consumindo bem Então, numa guerra de construção É necessário bastante material Então, eu quero garantir bastante material Ó, 700 quase de madeira Tá ótimo Tá, não tem ninguém Tô olhando assim Tô olhando assim Não tem ninguém Mas pode ser que tenha gente Porque geralmente tem gente em torres Não, não Vocês sabem Ali, ó O que que eu falei Passou um cara ali, mano Olha ali Gosto de fome É de ferramenta Toma. Velho. Quase eu morri, mano. Por favor, não atirem ninguém. Opa. Será que a double pump voltou, man? Parece que voltou. Tô com cinco quicantes, isso é muito bom. Pega um pouquinho de pedra. Matamos um cara. Tá, não voltou não. Acho que eu fiz merda de ter. De ter pego. O outro aí mesmo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Matei. Os caras estão com uns jogos muito bons. Ele tinha jump. Nossa, mano. Gente, eu acho que eu posso ganhar, hein? Ah, meu Deus. Tô bem exaço de material. Ó, eu tô muito exposto. Então eu vou ficar pulando assim, mas eu tenho que ir passeio, porque o gajo já vai fechar. Ali, ó, caralho. Vou fazer esse batate. Ok. 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 O que é isso, velho? Mano, que dano é esse, velho? Gente, eu juro, velho. Eu quase ganhei, mano. Ai, Jesus. Como é que eu não ganhei isso, velho? Sério, eu tô literalmente ajoelhado no chão da minha casa. Triste. Muito frustrado. Muito triste. Eu quase ganhei. Foi quase, mano. Foi quase. Bom, é isso. Foi por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Comentar se você quer que eu ensine a pegar a dança bug down, ok? Então, bom. Foi esse o vídeo. Um beijo, um abraço. Valeu, falou. E eu fui, galerinha. Tchau.